Tendo então feito isso aí, eu vou pegar a minha célula que está ativa Então active cell, opa, cell, perfeito, ponto offset E vou passar aqui os valores para ela, que vai ser aí na minha primeira coluna Ponto select, ele vai selecionar ali todos os valores então Que esteja na minha primeira coluna, perfeito Feito isso, eu vou dar um active para ele, render Um active sheet.range, para ele selecionar então as células aí A partir da célula A1, que é a minha primeira célula ali, perfeito E aqui então nós vamos ter o application screen update para que ele volte a atualizar Esse active sheet aqui, ele pode até ficar aqui embaixo Porque ele só está ativando novamente aquela primeira célula para mim Perfeito, tendo então feito isso aí, vamos aqui para o formulário do produto Vamos executar ele, faltou aqui eu finalizar, deixa eu verificar Ah, eu acabei apagando sem querer o meu endServ Que é a finalização aqui, né, do meu private serve Vamos novamente executar Ele deu um deported, porque aqui active cell offset Está escrito errado, faltou um F ali, agora sim Então ele mostrou as informações, ó E perfeitamente está recuperando já as informações que eu tenho aqui atribuído dentro do meu código O que falta fazer agora é o seguinte, ao selecionar um código qualquer dentro desse Eu quero que essas outras caixas recuperem essas informações que eu tenho já cadastrado dentro da planilha Então vai ser um evento direto aplicado aqui nesse componente Os outros componentes foram de marca, o de marca também está puxando já as marcas Eu tenho que passar a mesma coisa para esse de unidade Na verdade eu vou até fazer de uma forma um pouquinho diferente agora Nós fizemos ele da seguinte forma, vou dar um duplo clique aqui novamente Eu coloquei aqui o meu combo box marca.wholesource Mas eu tenho dentro do meu próprio projeto essa opção também Vou selecionar aqui o meu combo box e aqui eu tenho a opção de wholesource Então basta eu digitar o nome dele, que eu nem me lembro mais Vamos olhar aqui qual que foi, gerenciador de nomes Unidades venda É claro que tem que estar idêntico ao que está ali, tá joia? Então unidades Whole source Unidades Venda Vamos executar Clica sempre no fundo aqui para poder executar Perfeito, então também está funcionando perfeitamente Eu já pôs os valores e já estão alimentados Os botões estão inativos Agora, quando eu selecionar um valor aqui O que vai acontecer vai ser o seguinte O meu botão cadastrar Ele vai ficar inativo E vai habilitar o botão de editar e excluir Mas onde eu aplico esse evento? Eu posso selecionar esse botão e dar um duplo clique sobre ele E ele vai me dar então o evento change Que é o evento ao alterar ele ali Ao alterar, por exemplo Eu posso pegar então aqui esses botões Que estavam até então falsos Colocar ele já de uma vez como true E pegar o meu botão de cadastro Que eu não me lembro se é cadastrar ou salvar É btn Vamos olhar aqui Vou ter que olhar lá no componente Btn cadastrar Perfeito, então btn cadastrar Ponto enable Ele vai ficar falso Por que? Eu estou em modo de edição Quando eu seleciono um componente E não em modo de adição Aqui então nós podemos fazer o seguinte Eu vou criar algumas variáveis Só para adiantar Que vai ser o código da procura Ele vai ser do tipo long Porque pode ter um caractere bem grande E outra variável chamada valor Que vai ser do tipo moeda Currency Perfeito Aqui acima eu posso declarar também variáveis globais Para me utilizar em toda aplicação O macete é que você pode também utilizar Um option Que é um comando aqui Option explicit Dessa forma aqui Perfeito Para que? Para que ele especifica todas as variáveis Que você crie no seu código Para você não precisar ficar declarando ela Para ele evitar dar erro Se você não declarar porventura alguma variável Vou criar uma variável por exemplo chamada w Que vai ser do tipo de planilha Que é esse work sheet Ela é do tipo de planilha Então por exemplo Em vez de eu ficar toda hora referenciando A minha planilha No caso de produtos Eu simplesmente coloco agora a variável w Aqui dentro eu passo a informação para ele Da seguinte forma Eu falo que essa minha variável w Então set w Ela recebe aqui a minha planilha Toda vez que eu for referenciar a planilha Eu utilizo o sheet Como eu já tinha falado Produtos Então toda vez que eu quiser falar Da minha planilha produtos agora Em qualquer momento aí do meu código Eu posso utilizar essa variável w Na próxima aula então Nós vamos aqui começar a programar O evento da modificação aí Dos produtos Produtos Tchau 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 Tchau